Boa tarde, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao canal Motor Mania Oficial. O Daniel é hoje aqui trazendo mais um conteúdo para o canal, pessoal. Galera, aquele que não for inscrito aí no canal, se inscreva aí. Tá bom? O canal está crescendo bastante aí com a ajuda de vocês, é lógico. Certo? Ative aí o sininho das notificações para vocês ficarem sempre por dentro dos novos vídeos. E já deixa de cara para a gente aí um joinha, pessoal. Fortalece bastante o canal e ajuda a gente a estar gravando cada vez mais para vocês. Tá bom? Pessoal, hoje aqui na Chevrolet eu vou trazer alguns detalhes hoje para vocês desse Onyx Plus 2022. Certo? Então é isso aí. Vamos começar. Bora para o vídeo. A gente começa aqui pela frente do carro. Faraões aqui convencionais, com lâmpadas também convencionais. Aqui nós temos, aqui na parte de grade, aqui nós temos esse aplique aqui em preto fosco. Com esse detalhe cromado aqui que cruza com a gravatinha da Chevrolet aqui ao centro. E nos cantos dos para-choques também temos esse aplique em preto fosco. Aqui uma visão melhor para vocês terem uma ideia de como que é a frente do Onyx. Esse carro aqui, ele vem equipado com roda de ferro, aro 15, ok? E uma calota aqui, num único tom. Para a lama aqui nós temos um repetidorzinho de seta, aqui na cor cristal. O retrovisor aqui, vem num preto fosco, juntamente com esse detalhe aqui da coluna A. E os demais, a coluna B, vem aqui na cor do veículo. E a coluna C, vem aqui também com um detalhe em preto fosco. As maçanetas desse Onyx, elas são pretas, um preto fosco. Aqui a parte de traseira do Onyx para vocês. Temos aqui uma lanterna com iluminação convencional também. Uma lanterna aqui bem bonita. Aqui o nome Onyx. E bandeirinha da gravatinha da GM aqui ao centro. E a motorização deste modelo que é turbo. Motor 1.0 turbo. Deixa eu mostrar para vocês agora a parte do porta-mala desse carro. Que é um porta-mala muito espaçoso. O porta-mala você vem aqui na parte de dentro. Ou você abre pela chave, ou você abre ele por esse botãozinho. Certo? Então eu quero mostrar aqui para vocês a parte do porta-mala do Onyx. Que tem um espaço excelente para você colocar suas malas aí. Ok, pessoal? Eu já testei esse carro em uma viagem. E realmente o porta-mala promete... Aliás, oferece aquilo que ele promete, tá? Aqui tudo forradinho, com carpete. Certo? Aqui na parte de baixo nós temos o estepe do Onyx. Que é um estepe somente para uso temporário. Não é recomendado você rodar com ele. Tá? Mostrando aqui para vocês a parte de tanque de combustível. Também que você abre por dentro. Lembrando que este carro ele é flex. Vocês fecham aqui a tampinha do combustível. Ela só abre por dentro. A parte aqui de porta-traseira nós temos um único tom preto. E também um único material. Aqui lembrando um pouco uma fibra de carbono com esses detalhes aqui. Vidro elétrico atrás. Massanetinha aqui em aço escovado. A parte de estofamento do Onyx. Ela vem aqui em duas cores. Um preto e um cinza. Como vocês estão podendo ver aqui. Apoio de cabeça para todos os ocupantes. E cinto de três pontos também para todos os ocupantes. Mostrando aqui a parte de espaço interno aqui. O Onyx vem aqui com espaço muito bom para as pernas. Para quem viaja aqui no banco de trás. Tá bom? Aqui também... Acabamento todo acarpetado. Parte da frente aqui a gente tem também o mesmo material das portas traseiras. Comando dos vidros elétricos. Certo? Aqui nós temos mais um porta-objetos com tamanho aqui razoavelmente bom. Mostrando este carro para vocês agora aqui por dentro. A gente tem aqui... Um porta-objetos aqui. Ok? Com o descansa-braço aqui no material em plástico. Temos aqui mais dois porta-copos. Este carro vem equipado aqui com câmbio CVT, câmbio automático aqui de seis velocidades. Que você pode também estar utilizando aqui no L como câmbio manual. Aqui mostrando a parte de painel para vocês. O painel que também vem em um único tom preto. Aqui também lembrando o detalhe das portas. Uma fibra de carbono. A luzinha aqui nós temos a luz de cortesia que você deixa ligada ou desligada ou somente com as portas abertas. Parte de mídia deste carro. Ele não disponibiliza a central multimídia. Mas ele tem aqui uma central de rádio e som. Ok? Como vocês estão podendo ver aqui. Parte aqui de controle do ar-condicionado, ventilação, direcionamento do ar, temperatura. Tudo aqui ao alcance fácil das mãos. Aqui mostrando para vocês o volante do Onix. Essa versão ele não disponibiliza ajuste nem de altura nem de profundidade. O volante aqui com uma pegadura muito boa. Com revestimento em plástico. Aqui temos as funções aqui de piloto automático, limitador de velocidade e aqui o controle do som. Painel aqui do Onix. Ele disponibiliza aqui ao lado esquerdo um conta-giros. Lado direito o velocímetro. Ao centro o computador de bordo. Como eu consigo aqui mostrar para vocês. Certo, pessoal? Agora eu quero mostrar para vocês a parte mecânica desse carro. Abrindo aqui e mostrando para vocês. Apesar de ser a versão de entrada. Ele disponibiliza aqui uma manta acústica. Aqui. E lembrando que esse carro, como eu já disse anteriormente para vocês. Ele vem aqui equipado com motor 1.0, 3 cilindros turbo. Aqui mostrando detalhes para vocês de bateria. Parte de filtro. Tá? Aqui uma visão um pouquinho mais ampla aqui da parte mecânica. Parte do turbo compressor ele fica aqui. Na parte de trás do motor. Como vocês estão podendo ver aqui. Aqui temos os reservatórios. Tá? E aqui todo o acabamento Chevrolet. Né? Aqui ó. Acabamento aqui de primeiríssima linha. Tá? Então aqui uma visão mais ampla aqui da parte mecânica. Para vocês verem o motor aqui turbo do Onix. Certo pessoal? É isso aí galera. Esses aqui foram os detalhes hoje que o canal está trazendo para vocês. Do Onix Plus 2022. Com motorização turbo. Versão de entrada aqui do Onix. Ok? Galera. Obrigado mais uma vez aí pela visita. Muito obrigado por nos prestigiarem assistindo os nossos conteúdos. Sejam sempre muito bem-vindos. E é isso aí. Até o próximo vídeo.